MÚSICA 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 O Tapete Vermelho não foi muito movimentado na noite de terça-feira. Quem esperava ver artistas desfilando, teve que fazer festa para os anônimos. A gente veio ver o Janequine principalmente, mas disseram que ele não veio, a gente está meio brava, a gente queria saber do Cauã, mas ele só veio ontem. O grande nome da noite foi Paulo César Pereio, um dos mais poleiosos atores brasileiros. Dono de dois kikitos e com mais de 50 filmes do currículo, o gaúcho levou o prêmio Oscarito desta edição do Festival de Cinema de Gramado. O Oscarito, além de ser uma pessoa que eu prezo muito, é o grande, a grande figura do cinema brasileiro ainda é o Oscarito. É com muito orgulho que eu recebo esse prêmio, principalmente porque se chama Oscarito. Sem modéstia, Pereio disse que não esperava o prêmio, mas que é merecedor, e disse ainda que há muito chão pela frente. Era de se esperar mesmo, né, que depois de tanta insistência nessa paixão pelo cinema, eu fosse recompensado com esse prêmio. É como um aplauso no final de um espetáculo, se bem que não terminou nada, as coisas continuam. A gente continua trabalhando, eu tenho um filme que está estreando no festival hoje, e ainda tenho um filme para fazer quando chegar em São Paulo, então estamos sempre começando. A noite também foi dos documentários, pela Mostra Internacional História de um Dia, da Venezuela. O filme apresenta 24 horas na vida de agricultores da América Latina. É 24 horas exatas da vida de vários personagens do mundo rural, que são todos campesinos, que todo, o completo de todos os personagens, é um só, mas nenhum se conhece, e não se vai chegar a conhecer. Para mim, me parece que é como é o equilíbrio no planeta, ou seja, me parece que o homem indígena, o homem rural, é o que nos mantém em equilíbrio. Já a Mostra Nacional trouxe o Contestado Restos Mortais, que apresenta, através do testemunho de médiuns, um episódio pouco comentado da história do Brasil. Há 40 anos atrás, eu fiz um filme chamado A Guerra dos Pelados, e é uma ficção sobre a Guerra do Contestado. De lá pra cá, esse tema não saiu na minha cabeça. Como trazer do passado a invisibilidade do Contestado? Aí me ocorreu de usar, digamos, esse recurso, de entrevistar médiuns em sessões de mediunidade, na região onde aconteceram as coisas, no centro-oeste da Santa Catarina, que vai da fronteira do Paraná, Porto União até Laje, Marcelino Ramos, já aqui no Rio Grande do Sul. Eu espero que o filme desmonte essa ideia, de que o Contestado está sumindo. é o maior movimento armado pela posse e contra a usurpação da terra do século XX. Aí eu me dediquei a fazer um documentário com essa pegada. Tanto o lado concreto, real, histórico, factual, com esses médiuns que narram, que é uma espécie de correia, correia invisível que liga tudo. A vida deles era rezar e passar fome. Me mandaram fazer. Não tenho culpa. Não tenho culpa. Não tenho culpa. A CIDADE NO BRASIL